Eu não sei por que no mundo existe tanta maldade E na justiça da terra tamanha desigualdade Que o homem caluniado é fruto da falsidade Casei com a linda jovem e construí uma trilha Seis anos de alegria, seis anos de maravilha Eu e ela e meu irmão, dois filhos e uma filha Vamos morar no sertão, onde a vida é mais segura Onde a mão da natureza desliza com mais candura Onde a mulher camponesa é mais inocente e pura Um dia cheguei do campo e a porta estava trancada Chamei mulher, chamei filho, ninguém não respondeu nada Meu mano chegou mais tarde, vindo pela mesma estrada Já estava anoitecendo, eu não quis quebrar as portas Saímos dois procurando, lá por detrás de umas hortas Encontramos minha esposa e as três crianças mortas Como chamar a polícia para investigação Meu irmão horrorizado, eu parti do coração Contamos toda a história, eu fui parar na prisão O delegado me disse como tu és mal assim Tua mulher e teus filhos você pega e dá fim Vai se acabar na prisão pra deixar de ser ruim Me bateria e judiaram, me arrastaram pelos matos Usaram todos os recursos, os mais horrendos maltratos Pra não morrer, confessei que fiz os assassinatos Passei fome, passei sede, sofrendo grandes empecilhos Aduí-se na prisão e meus olhos perderam os brilhos E eu preso por assassino de minha esposa e meus filhos Mas muito tempo depois, deu-se outro caso infeliz Um homem assassinou uma mulher que não lhe quis E sendo preso em flagrante, levaram para o juiz Já fazia quatro anos que eu estava na prisão E um dia abriu-se uma porta e por ela entrou meu irmão Caindo sobre os meus pés e chorou pedindo perdão Ele contou na justiça tudo como aconteceu Que minha esposa também por não lhe aceitar morreu Foi assim que meu irmão tirou tudo que foi meu Foi assim que meu irmão tirou tudo que foi meu Foi assim que meu irmão tirou tudo que foi meu Eu era pequeno, não tinha dez anos, saia a brincar Quando pela estrada um grupo de cigano estava a passar Muito distraído, contudo entertido eu me descuidei Eles me apanharam consigo levar e eu nunca mais voltei E o charronzinho guiei para rodar E o charronzinho guiei para rodar Bidão de baron, chiba de calon, de quim e penar Minha mãe chorava, meu pai reclamava pelo meu destino Saí pelo mundo em outras companhias ainda tão menino Junto a outras raças fazendo trapaças pra sobreviver Para ser completo todo dialeto tive que aprender Mas dava abdito, parro dando grai Pra ganhar radem, pra raiar o morro, era a vez que dá Aprendi com os ciganos fazer muitas artes e negociar Com as ciganinhas aprendi ler mão e enfeitiçar Hoje eu sou jurão, mas já fui calom de força absoluta Aprendi magia, fiz feitiçaria na minha vida oculta Curida, benzida e seu rumbinário Já fui perdoado pelo delegado e pelo seu vigário Foi passando o tempo e toda aquela gente me queria bem Mas é que o sangue de calon nas veias o jurô não tem Sempre procurando até que um dia descobri meus pais Fiz uns falsos planos, enganei os cigano e não voltei jamais Enganei calinha e calon de purom Guiei com meu ouro pro rodeador em um parradão Enganei calinha e calon de purom Guiei com meu ouro pro rodeador em um parradão Guiei com meu ouro pro rodeador em um parradão Muita gente tem na vida um amor como lembrança Quanto mais a caboclinha que eu amei desde criança Depois que me apaixonei Depois que me apaixonei entreguei meu coração Foi iludida por outro e me deixou na solidão Depois que me apaixonei entreguei meu coração Foi iludida por outro e me deixou na solidão Pois sou boêmio da rua que vivo a perambular Jogado pelos cassinos e bebendo sem cessar Se alguém me perguntar de quem é que eu ando atrás É da minha caboclinha que fugiu e não voltou mais Se alguém me perguntar de quem é que eu ando atrás É da minha caboclinha que fugiu e não voltou mais Muitas vezes penso até Que a minha caboclinha Vive sem sociedade onde ninguém adivinha Talvez nos braços de outro Na esquina do pecado Nem ela mesmo se lembra que foi minha no passado Talvez nos braços de outro Talvez nos braços de outro Na esquina do pecado Nem ela mesmo se lembra que foi minha no passado Nela eu guardei um retrato Que tem por recordação do seu corpo Eu só me lembro de um triste apertou de mão E ninguém me dá notícia onde anda a caboclinha Muitos até lhe beijaram sem saber que ela foi minha E ninguém me dá notícia onde anda a caboclinha Muitos até lhe beijaram sem saber que ela foi minha E ninguém me dá notícia onde anda a caboclinha Muitos até lhe beijaram sem saber que ela foi minha E ninguém me dá não Lá no Ceará, quando chega o dia De meu São Francisco é grande a Romaria E todo o Brasil tem gente chegando Promessas pagando com muita alegria Meu São Francisco das Chagas Da Matriz do Canindé Proteja a voz dos romeiros Que vem de carro de pé Cantando um hino bendito Com o peito cheio de fé Salve o Francisco De Jesus amado Que as chagas trazem O Salvador Como é bonito ver aquele povo Cantando um hino e fazendo louco Em belas provas formam novos planos Que para o ano onde vir de mão Caminhões cheios de romeiros A poeira forma um véu Todos alegres acenando Bandeira, lenço e chapéu E a tua idade E a tua idade o bendito Parece vinda do céu Salve o Francisco Salve o Francisco Tem o Carrossel Tem o Carrossel Tem o Panfoneiro Tem o Violeiro Tem a cantoria Dia 4 de outubro É o fim da Romaria A matriz cheia A matriz cheia de gente Rezando de noite e dia Se vão cantando um bendito Que diz nesta melodia Salve o Francisco E Jesus amado Que as chagas trazem O Salvador Salve o Francisco E Jesus amado Que as chagas trazem O Salvador Muita gente tem saudade Das coisas lá no sertão Das montagem de cavalo Das pegas de barbatão Mas lá também passa a trama Que faz cortar coração Quem me vê pela cidade Sem rumo desamparado Aboiando pelas ruas Pensa que sou trelogado Não sabe que no sertão Já lutei muito com gado Já possuí boas selas E um cavalo alazão Fui cabra de confiança Na pega do barbatão Por isso até fiquei doido Da filha do meu patrão Um tempo em nossa fazenda Junto ao gado apareceu Uma rua violenta Que muito trabalho deu Transformando o meu destino Roubou tudo o que foi meu Este boi quando corria Por dentro da catingueira Parecia um rio de munho Saltando tronco e barreira Voando pedra nos cascos Era a maior bagaceira Qualquer vaqueiro afamado Que seu cavalo botava Atrás deste babadão Pra bulagem não contava Muitos com tanta vergonha Nem na fazenda voltava Certo dia meu patrão Chegou no meu aposento Dizendo meu bom vaqueiro Para mostrar seu talento Vá pegar o babadão Pra festa do casamento Selei o meu alazão E parti com muita coragem Encontrei ele pastando Já não perdi a viagem Joguei-me pra cima dele Mas só levei desvantagem Pra passar de uma barreira Um grande pau foi lascado O boi caiu numa groca Com o pescoço quebrado Mas meu cavalo ficou Não sabia estrepado Arranquei o grande estrebe Do cavalo já morrendo Sangrei o touro depressa Com meu coração doente Botei a cela nas costas E voltei-me mal dizendo O fazendeiro me disse Vamos ter consolação Você perdeu o cavalo Mas me trouxe o babadão E depois do casamento Não tem mais lamentação Eu não quis mais casamento Minha noiva adoeceu Vim embora pra cidade O sertão pra me morrer O boi era do patrão Mas o cavalo era meu O boi era do patrão Mas o cavalo era meu E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Quem mandou em Brasília para ver seu trato sujo Cidade de Juscelino é a maior maravilha Seu distrito compartilha no estado de Goiás Irmão de Minas Gerais, ver cidade amante A beleza feminina, repousa naquela fonte Goiânia e Belo Horizonte, terra de um povo rio Quem por ali não passar, nunca pode avaliar Quanto é bonito o Brasil No belo Rio de Janeiro se vê praia e carnaval Espírito Santo é legal, São Paulo, indústria e dinheiro No Paraná tem Pinheiro e da Santa Catarina Bela praia e água fina com o céu lindo e azul No Rio Grande do Sul, ver os pampas do sertão Depois toma chimarrão com o povo um barulho Quem por ali não passar, nunca pode avaliar Quanto é bonito o Brasil Veja a areia, a cambraia, do vale do Tocantins Depois conheça os porfins do grande rio Araguaia Tomando banho de praia, se divirta em Marabá Apanhe o transporte e vá pra ilha de Marajó Faço uma viagem só, direto pra outras zonas De Roraima, Amazonas, que terra boa e certinho Quem por ali não passar, nunca pode avaliar Quanto é bonito o Brasil Serra Grande, Tianguá, Piauí e Maranhão Mas se for de avião, faço em Belém do Pará Eu vou de Amapá, pra Fernando de Moronha Mas se você também sonha, te encontrar um timor Motiva, procura o ouro Em Rondônia, em Mato Grosso Lá no ar é um colosso E o povo é juvenil Quem por ali não passar, nunca pode avaliar Quanto é bonito o Brasil A Bahia no Nordeste O Sergipe e a Lagoas Vá desfrutar coisas boas Naquele sertão agresto Lugar do Cabra da Peste O Pernambuco é terra forte O Rio Grande do Norte Paraíba são iguais Embora seca demais Castiga meu Ceará Mas os festejos de lá Começam logo em abril Quem por ali não passar, nunca pode avaliar Quanto é bonito o Brasil Quem por ali não passar, nunca pode avaliar Quanto é bonito o Brasil Atenção pessoal Vamos perguntar a Pedro Evangelista E a Lucas Evangelista Qual é a coisa fiel do mundo Conta pro pessoal aí Lucas Evangelista E Pedrão, vamos lá Quem nunca viu dois cabra bom na peixeira Quem nunca viu dois açude desabar Quem nunca viu dois touros bravos brigando Dois vatos fortes cantando um padrão na beira-mar A coisa pior do mundo é se enganar Com café quente entre amigos e moças Em uma sala de sã O bicho preto na hora Enche a boca e se apavora E no jeito é voltar pra fora No meio de toda a gente Quem nunca viu dois cabra bom na peixeira Quem nunca viu dois açude desabar Quem nunca viu dois touros bravos brigando Dois vatos fortes cantando um padrão na beira-mar A coisa pior do mundo é viver liso Sem dinheiro, casar com mulher valente Comer feijão sem tempero Dois vatos fortes cantando um padrão na beira-mar Um aluguel atrasado ter um filho mal criado O pior do mundo é plantar e não chover Quando é no tempo da safra não ter nada pra voer Tomar dinheiro emprestado, pagar sem ter resultado E ficar comprando piado sem ter pra onde correr Quem nunca viu dois cabra bom na peixeira Quem nunca viu dois açude desabar Quem nunca viu dois touros bravos brigando Dois vatos fortes cantando um padrão na beira-mar A coisa pior do mundo é uma dor de barriga forte Dentro de um coletivo vindo ou indo para o norte O carro muito embalado, você doido aperreado E o motorista abusado não quer parar o transporte Quem nunca viu dois cabra bom na peixeira Quem nunca viu dois açude desabar Quem nunca viu dois touros bravos brigando Dois vatos fortes cantando um padrão na beira-mar A coisa pior do mundo é uma casa gotejenta Uma calça partida atrás de uma mulher ciumenta Dormir em rede furada ou numa cama quebrada Com uma coberta rasgada, cobre os pés, descobre a venta Quem nunca viu dois cabra bom na peixeira Quem nunca viu dois açude desabar Quem nunca viu dois touros bravos brigando Dois vatos fortes cantando um padrão na beira-mar A coisa pior do mundo é um carro correr na pista O carro faltando freio e o chofer faltando à vista A chuva forte apertando e as rodas se deslizando E um boi de cima gritando a tolo pé motorista Quem nunca viu dois cabra bom na peixeira Quem nunca viu dois açude desabar Quem nunca viu dois touros bravos brigando Dois vatos fortes cantando um padrão na beira-mar Quem nunca viu dois touros bravos brigando Dois vatos fortes cantando um padrão na beira-mar Quem nunca viu dois touros bravos brigando Dois vatos fortes cantando um padrão na beira-mar Dois vatos fortes cantando um padrão na beira-mar Pensando, garimpeiro, cavando a terra, cortando a serra, só em seu amor pensando. Eu era pobre que de nada possuía, cortou a causa trabalhei pra me acabar. Deixei meu norte, deixei pai, deixei irmão, e saí sem direção, fui a sorte procurar. Garimpeiro, cavando a terra, cortando a serra, a montanha do Pará. Garimpeiro, cavando a terra, cortando a serra, a montanha do Pará. Por tua causa, sofri troncos e barrancos, e o suor que em meu corpo corria. Era água morna da fonte da esperança, não saía da lembrança, de voltar pra ti um dia. Garimpeiro, cavando a terra, cortando a serra, enfrentando a mata fria. Garimpeiro, cavando a terra, cortando a serra, enfrentando a mata fria. Do Mato Grosso para o Alto, Amazonas, Serra Pelada e Serra dos Carajás. Garimpeiro, cavando a terra, cortando a serra, enfrentando a mata fria. Só peço a Deus, que no dia que eu voltar, minha querida, ainda esteja me esperando. Tu para mim, vale mais que um tesouro, brilha mais que todo ouro, que da terra eu vendirão. Garimpeiro, cavando a terra, cortando a serra, só em seu amor pensando. Garimpeiro, cavando a terra, cortando a serra, só em seu amor pensando. Garimpeiro, cavando a terra, cortando 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 a terra. Garimpeiro, cavando a terra, cortando 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 a terra. Obrigado.